Estava eu lá no meu monte, vi passar um gavião, deu volta, baixou na lenha onde estava a criação. A galinha alvoreçada saiu lá do pé da fonte, vi passar um gavião, estava eu lá no meu monte. Já tenho a garganta roca, de tanto pensar em ti, dói-me bastante a cabeça, de tanta vez que te vi. Estava eu lá no meu monte, vi passar um gavião, deu volta, baixou na lenha onde estava a criação. A galinha alvoreçada saiu lá do pé da fonte, vi passar um gavião, estava eu lá no meu monte. Estava eu lá no meu monte. Estava eu lá no meu monte, vi passar um gavião, e aí